Então, o que é um egrégora? O que é um egrégora? Um egrégora é um grupo, um campo. Duas pessoas já formam um egrégora. Quando você se une a alguém, seja num relacionamento afetivo ou profissional, tem uma entidade maior que transcende as duas pessoas. Tem algo que vai além das duas pessoas. Como se a soma de dois desse... Um mais um desse dois, desse três. Desse algo que é maior. Então, é como se você crie um campo de força. Porque quando você reúne pessoas em torno de um propósito comum, e um propósito de paz, e um propósito de cura, então as pessoas estão disponíveis, elas já procuram um trabalho como esse com um nível de vibração diferenciado. Elas estão em busca de algo que elas não encontraram ainda. Elas estão em busca de cura, elas estão em busca de paz, elas estão em busca de elevação. Elas estão em busca de encontrar a sua turma. Quando nós estamos numa busca espiritual intensa, é comum que a gente perca conexões com pessoas que estão numa outra vibração. Então, quando você forma um encontro de pessoas que estão nessa busca, você fortalece aqui. é como se cada pessoa levasse ali a sua parcela de contribuição. Quando a gente estuda isso do ponto de vista quântico, é o que a gente chama de interferência construtiva. Então, as pessoas estão construtivamente interferindo para elevar a vibração. O Instituto ArtMath da Califórnia, eles mostraram. E o nosso planeta, ele tem um campo eletromagnético. Todas as pessoas que estão buscando elevação de consciência, elas estão mudando a sua vibração. Então, a pessoa que está vibrando, por exemplo, na raiva, no ódio, na culpa, na vergonha, ela tem uma vibração baixa. Se ela consegue chegar, por exemplo, na vibração do amor, se ela passa dos 200, se ela chega na vibração da coragem, já é uma mudança muito grande. Ela abre um campo de possibilidades para ela acertar a inteligência inata do seu próprio corpo. Então, esse trabalho que nós estamos fazendo, ele visa exatamente treinar as pessoas para que o seu corpo deixe de ser refém dos seus programas emocionais negativos, que é exatamente a mente subconsciente. Então, a mente subconsciente, ela está ancorada no corpo. Aí você diz, mas como assim está ancorada no corpo? É porque o corpo recebe a química das emoções. E quando você bombardeia as suas células todo dia com moléculas da emoção de raiva, moléculas da emoção de culpa, moléculas da emoção de medo, então o corpo fica recebendo todo dia aquela informação. Praticamente, o seu corpo fica viciado. E as células que estão acostumadas com aquela programação, elas ficam mandando informação para o cérebro para produzir mais química daquele tipo. Por isso que os estudos científicos mostram que a grande maioria, infelizmente, a grande maioria das pessoas passa a vida inteira no mesmo nível de consciência. Elas não sabem como sair dali. Elas foram criadas numa cultura, influenciadas por uma série de fatores, então muitos ficam ali dizendo que a vida assim é aquela chamada síndrome de Gabriela. Eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou ser sempre assim. Tem aquele outro ditado que diz que pau que nasce torto, morre torto. O Freud fala sobre essa coisa, né? Ele fala sobre essa coisa do ser humano ter uma tendência a se interessar pela desgraça, pela negatividade, né? Então por isso que as pessoas muitas vezes se identificam com pessoas de baixa vibração porque elas estão esperando que essas pessoas de baixa vibração resolvam, achando que é assim que elas vão resolver os seus problemas. E aí elas terminam se caminhando para a raiva, para o ódio, para a violência, e não percebem que vão se aprisionando naqueles programas. A grande questão está na disponibilidade de evoluir como ser humano. Então nós chegamos à conclusão, baseada nos estudos científicos, e a grande sacada é elevar o nível de consciência das pessoas. Então esse trabalho que nós acessamos, essa técnica, essa poderosa técnica de cura quântica, ela foi fruto de um desdobramento da nossa busca interior, de querer ajudar, de perceber que a maioria das pessoas estão abaixo da frequência da coragem, estão sofrendo, estão doentes, estão vivendo relacionamentos caóticos, estão confusas, estão com medo, estão sofrendo com depressão, estão sofrendo com câncer, estão sofrendo com diabetes, ou seja, estão achando que a vida é isso. E se intoxicam cada dia mais. E o seu corpo é uma matriz de negatividade, é uma matriz de sofrimento, é uma matriz de infelicidade. Então foi exatamente isso que a gente disse, olha, a gente precisa acelerar o processo de evolução, das pessoas, porque se uma pessoa tem mais clareza, ela só pode mudar um hábito se ela tiver a força interior superior, uma força mental superior ao programa que está alojado nas suas células. Por isso que é uma reprogramação quântica no nível celular. Toda técnica é voltada para entregar para você uma ferramenta de cura. Como é que acontece a cura? Acontece se você muda o programa. Você tem que deixar de produzir a química da doença e produzir a química da saúde. Isso requer mudança de consciência. Não tem como você viver 24 horas com raiva, entendeu? E aí daqui a pouco entra num processo depressivo e vai tomar remédio. E não cura a raiva, a causa da raiva, e fica achando que o remédio vai resolver. Não tem como isso acontecer, meu gente. É exatamente essa questão. As pessoas estão muito doentes porque elas estão perdendo a oportunidade de olhar para elas mesmas. Então esse trabalho é totalmente voltado para isso. E aí